Fala aí galerinha, vamos conferir qual é que é o extrainte do Erwin Make né, esse aqui eu vou fazer o guia para vocês verem no canal, vamos ver qual é que é aqui, mais de costume aí com o nosso jogo que eu trago para vocês, ainda assim vamos ver aí um pouco aí como que tá o game aí em si né Aquilo padrão mesmo e vou filmando aqui, tá os anos 90, tá padrão né E aí Amém. Mare... ...could você realmente estará na cidade? Mare... 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 I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter, the name on the envelope said Mary, my wife's name, it's ridiculous, couldn't possibly be true, that's what I keep telling myself, Mary died of that damn disease three years ago, so then why am I looking for her, our special place, what could she mean, this whole town was our special place, could Mary really be here, is she really alive, waiting for me. Okay. Well, the graphic here is pretty. Here's the map. Here's what we played. So it's the first S.A.I.A.C.E. E tipo, eu tinha muito medo daquilo do rádio que tinha no game, que eu visava com um amigozinho O som é bem estranho, e o Silent Hill 2 eu também joguei, mas faz muito, muito, muito tempo Então não lembro de tudo ainda, como vai estar o game né? Mas tá legal, o gráfico viu, até porque eles manteram aí a névoa né? E pelos trailers que tinha aí, não tava tão legal, mas jogando aqui ó, tá bem bonito aí É porque tipo, o jogo que os caras mostram mesmo, o gráfico tá no máximo e tal Eles testando, o YouTube comprime muito a resolução de fato do que você tá jogando em si né? No game Pegar aqui o save Ah, parece que alguém está gropando em torno de gado Um, isso daí é um, um passo mais de gado Ah, isso daí é um passo mesmo Ah, isso aí Desculpe-me. Desculpe-me. Du gustavus? I-I-I-I-I-I... I was just... Hey. That's okay. I didn't mean to scare you. I'm kinda lost. Lost? Yeah. Looking for Silent Hill. Is this the right way? Um, yeahh. It's hard to see with this fog. But there's only the one road that you can't miss it. thanks. Mas... Eu acho que você deveria sair. Essa... Essa cidade... tem algo... com isso. E não é só o fogo, também. É perigoso? Talvez. É meio difícil de explicar, mas... Eu vou ser cuidadoso. Não estou mentindo. Não, eu acredito. É só... Eu acho que não me importa se é perigoso ou não. Eu vou de qualquer forma. Mas por que? Estou procurando... alguém. Uma coisa muito importante para mim. Me, também. Eu estou procurando minha mãe. Eu quero dizer minha mãe. Eu quero dizer minha mãe. É muito tempo que eu vi ela. Eu pensei... meu pai e meu irmão estavam aqui. Mas eu não consegui encontrar eles. Desculpe, não é seu problema. Não, eu... Eu espero que você encontre eles. Sim. Você também. Ok. Bom, agora eu estava falando. Eu joguei o Sentido 2. Há muito tempo. Então não lembro assim, vagamente. O que tinha para cá. Como que era. Mas parece que eles se manteram fiel ao jogo mesmo. É... A caracterização do cenário e tal. Só que tipo... Mais acumulado, né? Basicamente. Talvez se... Isso aqui der muito sucesso para a Konami, né? Talvez eles ganhem os outros também. Ou três somente. Então... Eu acho que eles falam em Antirio. Antirio tem um franqueia bem grande. Tem... Tem alguns jogos. Tem filme também. E o joguinho se... Ele é um sistema ali... Do Resident Evil que tem, né? Antigo. Você vai e volta. Pegando um item. Tem muito backtrack também no game. Deixa eu ver aqui. Se for ajudar, tem que consertar a janela. As chaves... Reserva-se uma gaveta. Tá bom. Vamos deixar a chave para nós. Um... Hello? Anyone in here? Uh... Uh... Um... Ah... E lembrando que eu fiz um vídeo ontem aí. Sobre quem for pratinar o game, né? Fazer 100%. Dá uma olhadinha lá. Que é bem interessante. Alguns troféus e conquistas, viu gente? não esqueçam disso, e se você for acompanhar o guia no canal, deixa o like aí para ajudar esse vídeo aqui ensina a divulgação, e o guia começa a sair a partir do dia 8 basicamente e é quando lança oficialmente o game né e aí Aqui é o outro mapa. É bom o mapa que ajuda a gente a se localizar e o local que é interessante ele vai marcando no mapa pra gente, ajuda bastante. Aqui é o outro mapa. 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 Espera! O que é isso? 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 Stay back. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you again. O que foi aquela coisa? O ruim é que quando fica a guarda tela assim é difícil de enxergar as coisas Para mim no original tem mais um efeito para pegar Deixa eu dar uma entrada aqui Para não sair sem ele Eu estou ficando doido Eu estou ficando doido Eu estou ficando doido Eu estou ficando doido E de novo Eu estou ficando doido E cada vez mais estamos ficando doido Eu estou ficando doido Você está ficando doido E eu estou ficando doido Eu estou ficando doido O que você está, Mary? Eu sempre vou acabar com os negócios. Eu sempre fico verificando, viu gente, os líderes, eu sei o que. Beleza. O que você está? eu sempre fiquei verificando alguns itens que alguns colocassem lá e é bem importante gente direi pra cá Deixa eu pegar aqui pra você pegar a moeda Pra você voltar depois Não precisa matar todos os bichos não, viu gente Pra você não ficar morrendo direto Eu já fiz até que anubar Eu já fiz até que a moeda 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 Não, não, não Já fiz até que a moeda Não, não Não, não Deixa eu dar uma olhada e ver se tem algum item. Eu estou aqui no bar, vou sair para aqui, vou para onde é, na igreja da rua. Eu estou aqui no bar, vou sair para onde é, na igreja da rua. Eu tenho que colocar o disco depois. Vamos salvar aqui. Não vale agora não, porque o bicho vai vir. Tem que ir lá em baixo. Será que a rua está no lâmina? Tem que ir lá em baixo. 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 Vamos lá, vamos lá. Um appartamento agora. Matar elas baratas viu gente, porque elas dão muito dano também Enfim, tudo que se mais vier vocês matam, é isso, no jogo é isso Eu tenho que pegar alguém lá em cima Chave do apartamento Aqui o mapa Esse bilhão é nos rincos Aqui 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 É uma questão de tempos de diversão. Não, não, não. Coloca a mão aí, vai A teca da jukebox A teca da jukebox Vai ter que ir lá Deixa eu ver, deixa eu ver aqui no mato Aqui lá na Glove Music, pegar o disco lá Coloca na jukebox Ah, ah, ah Ah, ah Hum Ah 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 Um Uh Uh Um 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 Tch. Ai, cara. Ai, cara. Um, dois, dois... Um, dois... Aí tem outro... Ah, mentira! Já acaba. Lindo da cadeira mesmo. Eu vi. Porra! Chato! A gente acola... Do venil. Pra colar lá. Deixa eu abrir o bilhete. O jogo vai estar sempre dando umas dicas assim, vocês verem tudo, viu gente? Que nem ali, o cara procura encontrar a música. Então, no caso, eu seria lá... Naquele outro bar que eu... Eu não fui lá ainda. Traz um negócio aqui. Um mapa. Tirei reto aqui. Não sei se é um negócio aqui na frente. O barato é uma... Quarta, duas. Pronto. É... Segura a Norma! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau.